E eu não compacto o Facebook. Ué, deixa eu ver o policial lá da missão, só pra eu... Perfeito. Vou subir lá. Visão, vou subir lá. A missão... Parabenizar a todos aí, viu, mano? Bora lá, sobrinha. Sobe, bora, bora, sobrinha. Bora, sobrinha! Eita, meu Deus! Não, bora, pô. Pega e me buscar aqui no HP, mano. Alguém? Bate o energético aí, bora. Lergo. Eita, e a gerência vem. E a gerência vem dela. E a gerência... Fala com a voz bem aveludada. Gerente Tiffany. Fala com a voz bem aveludada. Fiz de tudo, hoje. Dei energético pro meu tio. Fui caricata. E aí, paizão, suave? Na paz de Deus. Tudo tranquilo, pai. Tá com ceg aí, com fome, não? Não, não, tô dez. Tô dez por enquanto. Hã? Tô dez por enquanto. Perfeito, então. O parceiro vai chegar aí já pra conversar contigo. Suave ou custeiro? Beleza. Tranquilo. Qual é o caô que tu causou pra gente? O transtorno que nós tivemos que fazer aqui, irmão? Põe pra ralar, eu vou ver isso depois, mano. Tá. Tá ligado? Na real, que eu vou aí rapidão, vê. Rapidão, vou aí. Pegou a voz e não sabe o transtorno não, né? Relaxa. Daqui a pouco tu vai saber, fechou, irmão? Beleza. Suave, viu? Todo o objetivo foi pegar você. Pegamos você e ninguém nem sabe que você tá aqui, irmão. Tem noção da situação? Eu imagino, eu imagino. Nem se tiro sua falta. É, né? Relaxa. Foi pego de boa. Relaxa. Mantém com ele aí, morador. Suave? Visão, visão. Tem um bagulho e apita a rádio aí. Fechou. Tá armado não ele, né? Gal, o Leis subiu como a da polícia aí. Só estão avisando aqui na rádio. Tá. Hoje o dia já tá bem tranquilinho. Tem que passar o galejo, velho. O dia já tá bem tranquilinho, né? Não, ele tá correndo. Ele tá correndo. Vou dar a cabeçada. Dá a cabeçada ali. Aí tá vendo como o personagem masculino corre mais rápido, sim? Que as mulheres, nós mulheres. Eu sei que você também corre mais rápido. Eu aprendi com os PVP Play. Alguém viu a Kelly? A Kelly? Bora, sobrinha. Bora. Ui. Caralho, sobrinha. Deixa eu dirigir. Vai tomar no cu, pô. Tu é horrível. Foi mal, desculpa, tio. Eu tava melhorando. Eu juro que eu tô melhorando no P1. Achei, amigo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Valdez, irmão? Tá na P1 aqui. Tô mandando ele subir a favela e não quer subir. Ó lá, lá, lá. Qual foi, Galil? Sobe a favela aí pra nós trocar ideia, irmão. Aí, qual foi? Se tu não quer me matar aí, eu tô. Sobe no P2 aí, Galil. Sobe na moto aí. Sobe na moto aí, mano. Bora, palhacinho. Pensativo pra caralho tu. Ó. Que porra. Abusado. Ele é abusado. Bem falido. Coringa. É o Coringa? Ai, ele é o Coringa do Joker. Eu quero ser a Lady Gaga dele. É o Coringa do Joker. Era o Coringa do Joker. Era o Coringa do Joker? O quê? Ele era o Coringa do Joker, não é não? Sei lá. Será que eu posso ser a Lady Gaga dele? O que você tá rindo, Shark? É real. Eu já fui a Arlequina do Coringa, mas aquele Coringa era muito... Pô, que demora o Coringa do Joker? O senhor tá velho de idade, relaxa. O cara aí não sabe respeitar o mais velho não, esse cara. Homem, eu já... Hoje eu já acordei na Jadeia. A gente sabe o que aconteceu, manhã? Quando a Cora... Já morreu. Leva pra um canto bem longe daqui, ó, Kiara. E chama o doutor pra esse filé da puta se arrombar. Deixa eu só dar uma na cara... Esse arrombado antes. Eu posso dar uma também? Pode dar, pode dar, Sobri. Pode dar, pode dar, pode dar. Cuidado. Boa. Vagabundo. Leva, 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 leva. Ô, Zé, vamos ajudar os nossos a desmaiar ainda. Pode descer já, que vai querer falar com esse V. O que vai fazer? Então... Os nossos a desmaiar ainda lá nos carros. Acho que a polícia não vai fitar, não, mano. É só descer com o carro que não tava na ação, tá ligado? É, eu vou descer com o meu. Tem mais, rapaziada. Deixou. Tem mais um lá, Zé. Tem mais um jogo lá. Não, tem mais gente lá no outro carro. Ué, paizão, conversar agora aí, chega aí. Fica comigo aqui, Sobri. Pode deixar. Fala aí, Ué. Onde eu tô, meu filho? Cadê o gato? Cadê o gato? Oxe, eu vou... Ó, vou contar pra vocês, vamos reboleir o que aconteceu aqui, você não tá nem ligado. Hoje eu subi aqui com o seu gato, tá rolando imprevisto, que ele gosta de ficar em baixo do caminhão, sabe? Em baixo do carro. E aí eu fui dar ré pra ele subir um pouco pra cima, cabelo... Unigiri, cataguiri, na ue, tradução é a grota, porra, senhora melão. Aí não foi dar um jeito de deixar ele no sonífero, tava com o seu pessoal aí. Aí o que acontece? Esse gato, por um dia, ele foi meu, sabe? Ele tava comigo, nós tava dando ordem pra ele, as coisas, tudo certinho. Só que aí chegou aquela dona chica, sabe? Aquela arrombada. Ela disse que era dela. É, ele disse que era dela. Aí eu até fiquei tranquilo, só que eu conversei com o gato, né? Eu conversei com o gato e foi o seguinte, eu tava com ela, eu peguei o carro, roubei o gato, né? Foi aí que eu tireguei. Falei, ó, roubei o gato aqui, tô com o gato. Se entregar, eu te entrego. Quando eu subi aqui, essa mulher não veio na frente aí, homem. Eu não lembro de mais nada, eu só não tinha acordado na cadeia. Aí eu voltei pra cá, voltei pra cá pra mexer o gato que tava por aí. E aí tá com o seu pessoal, gato, aí, ó. Vou perguntar na sua área. Tá com nós, o gato? Traz o gato pra mim, aqui, o gato. É que o gato tava na mão de uns meninos aí, homem, aí eu fui lá fora. Traz o gato pra mim, mano. Que nós negocia. Aqui no outro carro tinha um negócio. Não, então, ó, eu achei que não, né? O gato tá colocando um negócio aí, ó, né? O gato tá dando o nome do policial pra você esse dia, ó. Acho que você não vai se lembrar. O carmen não pegou, ah, tá. Tem que comprar, né? Tô confuso. Cadê o gato, mano? Tem que comprar adrenalina? Poxa, o gato tá falando comigo? Eu achei que tá falando na rádio, homem. O gato tá com seus meninos aí embaixo, aí, por aí. Claro. Tá me escutando aí, pessoal? Não, tá me escutando. Eu estou escutando. Bate a rádio aí, sobrinha. Manda alguém subir com o gato aí. O gato tava com uma menina de cabelo rosa, eu acho. Quem tá com o gato do velho é que tenta trazer mais. Mudou, 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 mudou uma baixa, uma baixa. Eu subi com o seu gato aqui, e aí ficou com o pessoal do tal de motitaco lá embaixo. Eu não sei o que que é motitaco. O pessoal foi lá no motitaco, aí eu fui lá pro pessoal aguardar ele, né? Corrado. Aí, o que acontece? Eu acho que aquela policial, ela foi me mandou pra cadeia de troll, sabe? Troca alguém. Aí, me lascou todinho, homem. Eu já tava aqui te esperando já faz um tempo, ó. Quem tá com o gato do velho? O gato tava aqui no mototaxi aqui. Só que ele... Mototaxi? É, você coloca ele no chão, meio que ele... Era uma moça do motitaco, a gente fez até o chamado aí, peraí. Ele tá aí no mototaxi ainda ou não? Ah, tá. Deixaram ele aqui. Só que ninguém tá conseguindo achar ele, porque ele se camufla no chão, aí. Se camufla no chão? Peraí, eu vou procurar esse gato, então. Falou que tá lá no mototaxi, mas o gato tá se camuflando no chão. É, que é o seguinte. Assim que ele fica ameaçado, como deve ser... Quando ele cai no chão, ele se camufla, sabe? Tem que saber onde ele caiu certamente. É, ele tá com medo. Aí tem que ver o local cedo, onde ele caiu, porque ele se camufla mesmo, ó. Isso já é comprovado. Meu Deus. É... Vou lá descer no mototaxi, então. O que que foi? Quando eu subi aqui, eu ia ficar com o seu gato, sabe? Só que o pessoal falou, desce lá no mototaxi, o pessoal vai cuidar dele, né? Gente, o que que tá acontecendo nessa favela? O que que tá acontecendo? É um carro, é um gato, é um gato. Ou é um carro? Ou é um carro? Vamos lá.